Marinês Boff-Gerhardt assumiu o cargo de diretora do Depatran, o Departamento de Trânsito de Pato Branco, esta semana. Falou sobre os desafios e o trabalho que pretende desenvolver na coordenação do departamento. O desafio do Depatran é fazer parte da humanização do departamento. Tratar as pessoas com a dignidade e o respeito, tanto do nosso operacionalizador, de todo o tráfego, de todas as funções que a gente tem, como também tratar as pessoas, tanto os pedestres quanto os condutores de veículos, de uma forma respeitosa, passando a legislação para que haja entendimento legal do porquê que existem as leis e que tipo de sanção a gente recebe quando não cumpre uma lei. O trabalho de fiscalização desenvolvido pelos agentes por conta do estacionamento regulamentado, o Star Digi, continua. Marinês falou também sobre as próximas ações que serão realizadas pelo Depatran. Nós estamos já com materiais comprados para a colocação de algum sinaleiro, farol, semáforo, cada um chama de nome. E também fiquei muito feliz porque, ao adentrar o Depatran, eu fui informada que já foram adquiridos aqueles sinaleiros para pedestre, para colocar em alguns locais. Então, nós vamos ter condição de colocar em sete cruzamentos o olhinho do pedestre, que é para melhorar a qualidade de vida de quem anda a pé e também melhorar o nosso trânsito. No final de 2020, Marinês foi anunciada como responsável pela Secretaria da Mulher, mas por conta da Lei Federal Complementar nº 173 do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, a pasta não chegou a ser criada. Isso porque a lei impede a criação de novos cargos e investimentos até o final de 2021. O prefeito, Robson Cantu, falou então sobre a escolha de Marinês para a diretoria do Departamento de Trânsito. Eu coloquei uma pessoa lá que vai fazer uma gestão. Uma pessoa falou, a Mari da Farmácia, a Mari da Farmácia, que ela vai ter o remédio que nós precisamos para a nossa mobilidade urbana. Eu não aceito essa indústria de multa que está tendo em Pato Branco. É melhor educar do que penalizar. E é isso que nós vamos fazer. Pedir para ela. Quero fazer um estudo muito importante sobre o transporte urbano. Nós estamos analisando de cima em baixo o contrato que foi feito. É uma coisa que a gente vai esclarecer para o povo patobranquense. E aí